Fala galera, a Campadrone na área e hoje estou trazendo para vocês o vídeo da Praia do Sepílio lá em Trindade, Rio de Janeiro. Eu vou pedir para vocês seguirem a gente no Facebook, no Instagram e se inscrever no canal do Youtube. A gente posta bastante coisa referente aos campos que a gente visita, as praias e as cachoeiras que ficam perto dos campos. É a Campadrone, valeu! Amém. Amém.